Opa pessoal acabou de chegar aqui hoje aqui na bancada esse som aqui é um som da LG modelo recente ele é um CL88 CL88 ele vou fazer um teste aqui para ver qual o problema que ele apresenta, deixa eu ligar a tomada, está inoperante parado total, vou abrir aqui ele, o rapaz virou o parafuso, pronto, parte interna dele, placa fonte, placa principal vou fazer as medições aqui nele aqui, deixa eu ligar o multímetro escala de 20 volts só um minuto vou aterrar, ponteira negativa vamos ver aqui, o conector da fonte aqui onde tem 5 volts, está tendo 5 volts normal 5 volts agora tem essas fontes na placa mãe aqui é para ter 3.6 3.6 tem essa outra fonte 2.2 1.2 está correto vamos ver aqui, a alimentação do processador alimentação do processador 3 volts pronto, aqui é o mesmo caso do daquele modelo CJ87 a placa é parecida até ele dá um problema que esse processador não oscila o cristal x 500 eu vou tentar ressoldar ele e ver se é esse o problema desse aparelho e eu retorno vou pegar aqui a minha estação de retrabalho opa, ela caiu aqui e vou retirar ele e ressoldar pronto retornando aqui ó já foi feita a ressolda esse cristal é um cristal de 24 megahertz geralmente a gente troca ele e o ressolda geralmente só a ressolda resolve aqui o som vou testar ele aqui para ver se ocorreu tudo certo deixa eu ligar aqui a tomada opa, ta ai mais um que deu certo deixa eu ver aqui abri aqui para ver se tem algum disco dentro preso do cliente não não tem então o aparelho funcionou normalmente aqui tudo funcionando vou aqui só pegar uma caixa de som só um minuto dois mil anos depois agora eu vou conectar a caixa vou colocar um disco aqui tá ai tá ai, tocando perfeitamente perfeito 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 cristal cristal x500 foi ressoldado é um cristal de 24 megahertz é só trocar ele se tiver todas as fontes ok 80% dos casos dá certo o som parado total e se você gostou do meu vídeo se inscreva no meu canal e dê o seu like o meu canal é novo tá começando agora e eu tenho muitas dicas de som LG e Sony vou passar depois para vocês vocês vai ang сыng v v v ó